Foi pago um roubo em andamento, a residência, tem um indivíduo já dentro da casa. Primeira viatura de chegar, ir pelo PTH, aguardar a QSL. Tem várias informações sobre o indivíduo aí? É como um indivíduo moreno, boné preto e casaco preto, QSL. O anexo 2, casaco preto, escalou aí o município na escada, veio fundo, no quintal e subiu aí no feriado, QSL. QSL fica esse. Comando força pelo QPH, QSL. QSL, comando, assim que você quiser ir, eu não vou andar na rede, QSL. 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 Entrou por aqui por cima e saiu por aqui também, né? Tem uma marca de pisada, né? Você vai ver dentro da sala dele lá também. Não, eu quero pegar ele, mas eu quero pegar e dar-lhe uma coça, porque isso daí não vai ficar barato não, porque notebook eu compro outro, mas quem vai me arrumar o porta que ele estourou? Entendeu? A porta que ele estourou foi da onde? Ali é do laboratório da minha esposa, ali é o laboratório de prótese. Então, a bagunça que ele fez aqui é pior do que o que ele levou, eu vou pegar esse vagabundo, mas eu vou pegar ele de jeito. Quando eu sou toda a minha sala, a parte do escritório, é que eu não deixo dinheiro aqui. Eu só deixei o dinheiro e não pegar o rapaz, entendeu? Porque ele acabou levando. Mas eu não deixo o dinheiro aqui. Estão mais tranquilos agora? Ah, eu vim, eu vim desesperada, porque é triste, né? Vocês tinham pensado que tinha quebrado minhas coisas, roubado o computador lá de cima, entendeu? Porque o pessoal, eles bagunçam, eles não só roubam, eles quebram, né, danificam. E aí, a roupão conseguiu pegar o pessoal lá do outro lado, a gente vai encostar pro apoio lá. E aí, ele tava pulando? É, ele veio pulando, chegou aqui, subiu aqui, pulou pra cá e a gente já descobriu daqui. Vem caminhando por esse muro aqui? Isso. Você já conhecia um lugar aqui? Você sabia que era das casas que se conectam, hein? Eu tava dormindo lá em frente. Tava fazendo o quê? Tava dormindo lá. Naquela casa de Portão Branco? É. E aí, como é que foi? Você acha que você foi dormir lá e alguém te viu pulando? É, eu fui cata uns ferros velhos lá, uns metalzinhos velhos. É, mas e por que você saiu correndo por nós? É, porque eu fui escuro isso, eu falei, vai me prender. E aí, como é que foi? Você se machucou aí no meio da fuga? Não acho que é ali, não. Era enfarpada ali. Então, esse aqui foi o notebook que ele jogou, né, ao visualizar as viaturas e utilizou-se da escada pra tentar fugir pelo outro muro, né? Que nós conseguimos pegar ele lá do outro lado da rua, né? O meu pai dele tá explicando a gente que tem uma senhora ainda dentro do ônibus. Mas que ela sofre do mal de Alzheimer. Na realidade, ela ainda tá achando que ela tá chegando agora no ônibus. Tá embarcando agora no ônibus. Ela tá achando que aquela coisa... Se chegou agora, eu vou descer. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Tenente Belo. Tenente Belo. E a sua esposa? Prazer, minha esposa. Tenho meu design. Mas nunca ouvi isso hoje. Vamos lá tentar falar com ela, ver se ela desce? Como é que tá a senhora? Bem. Tá bem? Como é que foi a viagem? Não viajei, não. Viajou, não? Não. Mas não quer, a senhora não quer viajar? Não. A gente vai ter que embarcar em outro ônibus. Esse aqui vai pra garagem. Eles são pra... Entendeu? Isso. Eu não tô entendendo qual é o seu negócio, hein? Nós viemos bem até aqui, querida. Vamos descer com o moço. O teu filho era motorista, tem que recolher o carro. Isso aí. O ônibus vai pra garagem. Olha o calor que tá aqui dentro. A gente vai sair e a senhora vai embarcar em outro ônibus. A gente conversa ali fora ali, é melhor pra senhora. Sentar na cadeira. Quer lá? É. Depois a senhora embarca em outro ônibus. É melhor pra senhora. Tem uma água pra senhora. Vamos lá. Desce, meu amor. Desce. Eu já disse que não. Tu sabe quando eu digo não, é não. Pode. Pode ir embora daqui. Por que a senhora não quer sair? Do ônibus. Pra que que eu vou andar de ônibus aí, então, hein? Mas a senhora já tá dentro de um ônibus. A senhora quer ficar no ônibus parado? Não. Nós concordamos de descer aqui. É? E depois ir pra Vila Velha, pra Espírito Santo. Você tá fazendo perder o horário do ônibus lá, querida. Por que que o senhor não vai então? Mas eu tenho que ir contigo pra te levar pra nossa casa. Não, comigo não tem nada aqui. Isso é besteira. Mentira. Tem que ir comigo. Porque não é nada meu. Primeiro a gente vai tentar convencê-la a descer, né? Senão a gente, de repente, chama o serviço médico pra que ele preste o auxílio melhor pra que a gente possa fazer a condução. Você nunca fez isso, meu amor. E... Eu tenho que ir pra casa. Para de conversar, não. Nós viemos numa boa. Viemos tranquilo até aqui. Agora, o que que deu na sua cabecinha? Não interessa só a mim, não, a você. Mas não adianta que você não pode ficar aqui. Vamos descer aqui. Não vou. Vai embora você. A senhora não senta, a gente tira a senhora daqui lá, a senhora fica sentada ali e só sai quando a senhora quiser. Nem suando, olha aí. Eu tô sequinho. Não. Era você que pensou na ciôme. Quer que eu ajude a senhora? Devagarinho? Não, não. Tem conversa. A senhora não pode fazer isso com a gente, não. Por favor. Eu tô fazendo alguma coisa com você? Eu tô fazendo algo errado. Quantos anos de profissão que o senhor tem já? Trinta anos. Trinta anos de policial. Trinta anos. Mano, você já viu uma situação parecida com essa? Nunca vi na minha vida. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Desce. Vamos embora de uma vez que o ônibus vai embora. Minha mãe, eu preciso ir de ônibus, moro ali? É. Acho que o maior grau de dificuldade nosso, né Rufino, é a resiliência. É a capacidade de você ver esses problemas aí, com tantos outros que a gente resolveu no decorrer do serviço. Porque a gente tá desde cedo, desde as quatro da manhã, pelo menos eu acordei às quatro, desde as sete. E aí chega num final, lógico, todo mundo um pouco cansado. E aí se depara com uma situação que você tem que resgatar forças e paciência pra tentar convencer. E a gente não é formado em psicologia, mas trabalha um pouco nessa área. Trabalha um pouco na área. É difícil. É a primeira vez. Trabalho diretamente com o Rufino. É a primeira vez. Eu tenho onze anos e ele tem trinta, mas é a primeira vez. Ela vai descer uma boa com a gente, vamos? Não. Me dá uns dentinhos pra me dar uma lavadinha. Tá aqui, meu? Vai embora, pai. Que isso? Por que que você quer que eu vá embora? Vai embora. Cuidado da sua vida. Mas eu tenho que cuidar de você. Não é? Não é da minha vida. Eu tô usando contigo, eu vou continuar. Marido carinhoso. Vamos? Me dá os dentes, tá? Não aparece gente muito diferente aqui. Tudo é polícia. Tudo tem a ajuda a senhora, tá? Eu já falei que não. Eu vou ficar aqui. Vai lá lá, vai. Vai, vai, vai. Vou lavar. A senhora quer tomar uma injeção que o enfermeiro vai vir? Vou pegar a senhora. Não, pô. É que eu sou meio a doida, hein? Doida não, mas não vai me machucar não. Eu disse pegar a senhora. Então desce com a gente. Vamos lá, vamos ajudar. Vamos ajudar. Aqui, não pode fazer. Eu estou desce com o joelho. Vamos, vamos, vamos. Eu não quero. Então desce. Vamos ajudar. Eu não quero. Então desce a gente. Desce a senhora. Não quero. Vai embora daqui. Tem que descer, senhora. Tem que descer. O que é isso? É minha casa aqui. Minha casa aqui é um ônibus. Agora é casa. Vamos vocês embora daqui. Não, não, não. Ninguém vai. Pega ele. Pega nos braços. Eu não é louco. Não, não é louco, não. Louco está picando, você deixando a gente. E você. Eu moro. Vamos descer, senhora. Pega, pega, pega a perna. Segura ela. Vamos descer. Não é assim que é ser cuidado. Devagarinho, hein? Pra não machucar. Bem devagar. Pera aí, você não vai dar mais nada. Minha perna é ruim. É? Segurando, senhora. Pera aí. Segurando, segurando a perna dela aí. Isso. É, cala a boca. Cala a boca. Eu tô até aqui contigo, por isso. Agora vai pra sua casa, né? Resolvemos. Desculpa. Desculpa. Concorrência de Charlie 04. Tem um indivíduo agressivo. A gente tá deslocando em apoio e verificar maiores. Tô até aqui. Se eu não esquecer a vida, no seu local, cautela. Aí, tava um... Encerrou, senhora. Errado, mano. Errado. Tá, tá, é assim. Tá, vou levar. Tá, 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 tá? Errado. Isso aqui errado tô eu aqui, ó. Senta aqui no chão. É não. Senta aqui no chão. Ah, eu tô errado ainda. Ah, eu tô fácil mesmo. Aí é fácil. A gente tomou de ônibus, a gente tomou de ônibus e é fácil. Ele estava dando uma de louco e drogada. Ele chegou aqui, a mulher dele pegou o mototaxi e o mototaxi disse, SETAÊ, CARAÇÃO! Que mototaxi, senhor? Você é louco? Ele viu aí, não sei lá, nem o mototaxi, viu aí. Pegou e trouxe ela aqui. Que trouxe? A hora que ele estava saindo, chegou ele. Pá, senhor, pá, pá, pá. Está errado. Errado. Você não matou, senhor, não matou. É errado, senhor. Senhor, senhor repõe. Eles chegaram para ajudar a arrumar a porta, porque eu estava me matando lá e meu marido começou a agredir. Ele teve esse momento, você sempre foi? É. Ele já tinha usado antes? Já, mas não assim. E o que aconteceu? Você acha que ele está bela ou o que aconteceu? Ele deve ter usado. Ele falou que ele estava com dinheiro e bebeu. Deve ter bebeu. Que tipo de água? Pedra, um crack. Já tem que fazer? Ele é usuário desde os sete anos, sete, oito anos, né? Não, senhor, pelo amor de Deus, senhor. Um ano e três meses. Situação que os caras estavam lá dentro, escondeu aquele cara lá, ó, aquele careca maldito lá, de boné, ó, de branco lá, ó, de cueca, velho. Sorte dele que eu não matei ele, que eu devia ter matado ele, que ele estava lá, ó. Senta, senta, senta. Senta, senta. Está doendo. Senta. Está doendo, senhor, pela amor de Deus. Senta. Sende a perna aí. Oh, meu Deus do céu. Eu vou, eu vou assinhar esses caras. Eu vou, eu vou matar esses filha da p***, que eu saí. Certo, p***? Seu filha da p***. Está errado, meu dito. Seja mãe, eu vou entrar na casa numa mulher casada, filha da p***. Nós estamos acionados a princípio de um char 4, briga entre marido e mulher. Aí chegando pelo local, tinha dois indivíduos aí, dizendo que era mototaxista, e que trouxe a proprietária da casa. E a hora que eles estavam saindo para ir embora, o marido chegou e falou que ela estava com os dois indivíduos dentro da casa. Aí partiu para a agressão. Só que a hora que nós encostamos, os meninos estavam já na esquina aguardando para poder retirar a moto. Quando nós chegamos para retirar a moto, ele partiu para cima da equipe, com faca na mão, aí tentando contê-lo para algemá-lo. Mas ele está muito agressivo devido a estar embriagado e deve ter usado entorpecente. E a criança chorando lá, tentando tirar ele de casa para não pegar a criança, porque ele falava a todo momento que ia matar ela e ia matar a criança, né? A minha solicitou a moto. Olha, quanto que é o que eu vou levar daqui? Olha, seis reais. A gente veio trazer ela aqui, aí chegou ali que estava com o seu chuveiro, e falou assim, olha, leva aí o que eu mando lá. Aí nós descemos com a moto aqui, colhamos a moto ali, e ficamos debaixo da calha ali, e os caras já traziam dinheiro. Aí já veio o rapaz, já quebrou uma garrafa, não sei o que ele quebrou, e já gatou a chave. Olha que ele gatou a chave, aí, nossa. O menino só se descendeu com a madeira, só. Conforme ele começou a agredir a menina, eu consegui sair e subir à rua. Ele foi agredindo a menina, meu amigo interferiu e começou a brigar com ele. Os dois se atracaram. Quando caíram no chão e eu percebi que ele levantou a mão, quando o objeto a princípio era uma faca, eu peguei um pedaço de pau que achei e falei para ele, solta, solta. Ele não soltou e eu dei uma na perna. Ele soltou de novo, eu dei uma no braço. A hora que ele soltou, eu peguei a chave e eu com o colega conseguimos subir à rua e saímos correndo e solicitamos a viatura. Ele já chegou estourando o vidro. Então os meninos estavam lá na porta, levou um susto. Aí os meninos lá que ele chegou já xingando, os meninos só foram se defender. E lá dentro teve briga também, não? Lá dentro teve. Lá dentro teve briga também, não? Usa tudo quanto é drogado? Tudo. Pelo jeito, hoje ele está drogado, não? Tá. No caso, o senhor estava com a criança no colo, o que acabou sendo feito com ela? A criança foi deixada no vizinho que vai cuidar, enquanto nós vamos apresentar a ocorrência na delegacia. E vamos acionar o conselho tutelar para ver as medidas protetivas que vão ser tomadas. Se a mãe vai ter condições de cuidar da criança ou se vai ficar em uma casa de abrigo aqui em Nimeira. É que ele estava alterado, ele falava que ia matar a criança e vinha com a mão ensanguentada para dentro da casa, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E tentando tirar ele para fora da casa para deixar a criança ireza. Eu vou matar o cê, p***a. Eu vou assassinar você, filho da p***a. Quero ver se é onde? Seu p***a. Seu p***a. É uma p***a da PM, né? O p***a. Já ficando, o maldito. Eu vou assassino você depois, seu desgraçado. Coloca o pé aí. Vai no livro. O que aconteceu é que veio uma senhora aqui no portão, ela invadiu minha casa, ela me agrediu, mas se deu uma conta. Eu passei no hospital hoje em dia. Ela me agarrou aqui, a gente se mutuou aqui. Ela me agarrou aqui, a gente se mutuou aqui. Não, mas eu machucar. Ela tá machucada? Ela tá. Ela não, ela caiu uma. Olha o c***a, sua mãe, mas tá machucada? Ela capta, ela machucada. Ela me pegou dentro de casa, por isso que a gente se pelotou. Eu não vou falar pra você aqui, não. Aí hoje eu simplesmente mandei um bilhete pra ela, cobrando ela da unha que eu faço. Porque eu trabalho no c***a noite, no final de semana eu faço unha. Ela falou que não me deve nada. Como que foi me chamada de vagabunda descarte, abriu o portão e me pegou ali. Dali eu não ia apanhar, moço. Entendeu? Se eu tô machucada, eu tô machucada aqui, ó. É o único lugar. Aqui e aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa aí é a mulher do c***a. Mulher que dá pra fazer programa. Calma, senhora, calma. Calma, não. Calma, calma. Calma, gente. Lê aqui, moço. Lê aqui, ó. Que ela mandou a minha neta entregar pra mim, ó. Lê, lê, lê. Pode ficar calma. Explica, nós vamos ouvir a senhora. Vamos ouvir ela. A mãe dela, que é uma vagabunda, que ela saiu, ela não é mulher pra mim, né, nem ela e nem a mãe dela. Porque ela saiu pro outro e a mãe dela saiu pro salto. Vai bater de mim. Eu não vi. E eu faço tratamento do cap. E ela falou que eu vou lá só pra tomar café. Eu não vou, não. Eu vou porque eu tenho problema na minha cabeça. Senhora, por que aconteceu essa briga? A senhora pode explicar? Foi o caso dessa carta. De ontem tava tudo boa, tudo numa cama, até essa vagabunda mandar essa carta aqui, ó. A senhora pode ler. E o que que diz a carta? A senhora pode ler a carta? Eu não sei ler, não. Boa tarde. Por favor. Que vergonha na sua cara. E manda meu dinheiro pela *** ainda hoje. Me desculpe da... De cobrar. De cobrar. É que você é sem vergonha. E se esqueceu, é 20 reais. Quero hoje... Unha. Faz quem pode. Obrigada, assinado, outra sem vergonha. Que nem você. Eu não posso receber uma coisa assim. A minha cabeça pira. Aqui ela tá chamando eu de vagabundo de coisa, tranqueira, que eu devo 20 real pra ela. Eu não devo nem um custão pra ela. E ela falou que eu trabalhei, que eu ia no ***. Ela vai provar, porque eu sou uma mulher decente. Eu sou uma mulher que eu não tenho problema. O único problema que eu tenho é que eu sou uma louca. A senhora foi agredida? Foi. Foi agredida. Foi agredida aqui. Machucou a minha boca aqui. Entendeu? Ela e a mãe dela. Como que ela agrediu a senhora? Ela saiu com o rodo de lá de dentro e veio dar de mim aqui fora, com o rodo. A veia é uma veia sem vergonha. Uma veia safada. A filha dela é filha de programa. Faz programa pra dar dinheiro pra mãe. Agora ela sabe que ela tá errada, porque eu vou levar essa carta. Eu vou levar essa carta. Eu vou levar pro juiz aqui. Vou mostrar pra ela. Ela mexeu com pessoa errada. Ela veio mexer com uma louca, com uma doida. A mãe dela, eu já tô avisando vocês. Eu vou pegar essa veia na rua. Porque ela não foi mulher. Ela veio bater em mim com o cabo da vassoura. E ela falou que eu vou lá no carro pra tomar café. Ela que presta, ela que presta, que vai lá no f*** pra fazer programa. Vai na chácara, dá pra os homens lá. Vai trazer dinheiro pra essa veia safada, sem vergonha. E aquela menina também não vale nada. Outra biscatinha também. Vou meia então, vou consultar os dados. Tá. Prenda na padeira. Biscatinha não, minha filha ali não é, amor. Ela é virgem. Hoje ela chegou, eu cheguei da escola. Minha vó tinha acabado de chegar no hospital. Ela chegou, abriu o portão. Ela abriu o portão e começou a xingar. Que minha vó era biscato. Só que minha vó nunca foi biscato. Minha vó não deu pro marido dela. Aquela senhora lá tava xingando. Ela invadiu minha casa. Agora tá. Agora tá. Depois de se não ir se pegando. Aí ela tava no portão. Aí ela tava no portão, ela tudo tocou no cabelo. Porque ela tudo tocou no cabelo. Eu joguei ela pra fora. Ela eu peguei. Ela eu derrubei no chão. Eu juntei pros cabelos mesmo. Derrubei ela no chão. Apertei as peitos dela. E a mãe dela me bateu no cavassoura. Só que louca ela não é, porque louca isso interna. O remédio que ela toma, eu tomo. Carja preta, tudo. Entendeu? Eu acho que depressão não é loucura. Tem coisa que é sem vergonha do ser humano. Eu faço sim tratamento na carne no CAPES. Faço. Por que eu faço? Porque eu tô cuidando da minha saúde. Até então eu fiz unha dela, ela não pagou. Que fique desmola, porque 20 reais não vai enriquecer nem nem um pouco de brancelha. Eu simplesmente escrevi aquele papel pra ela mandar o dinheiro pra mim. E essa indivídua que dá uma de louca, que eu mostro pra você os tarja preta que eu tomo, ela toma. Então se for assim, moço, eu não sei agredindo você, dá uma de louca porque eu tomo tarja preta. Não é por aí. Porque quem realmente é louco, come merda e se encarna na p***. Ela é mulher do programa. Aqui todo mundo sabe o que ela é. Eu nem se misturo com essa gente. Fama aqui, moço, é o que ela mais tem. Você procura, sabe, é um que é louco, mas tem. Fama de louca, porque ela toma remédio e sai batendo em todo mundo e dá uma de louca. No outro dia, ela pegou uma, como eu posso dizer pra você, uma lésbica dentro do circular, porque as duas estavam se beijando. Eu acho que cada um tem a opção de vida que quer. Oito horas da manhã, ela não tinha o direito de fazer isso com as moças. Essa carne aqui foi que comoveu minha cabeça. Boa tarde, por favor. Tem vergonha na sua cara e manda meu dinheiro ainda hoje. Unha, faz quem pode. Obrigada, assinado, outra sem vergonha. Que nem você. Eu sou bipolar. Dá aquele estorno na cabeça. Aí eu tenho que pegar. E se eu pegar uma, é difícil. Se ela não tivesse mandado a minha neta ir na minha casa, levar essa carta pra mim, não tinha acontecido nada disso. Nós vamos apresentar essa ocorrência na delegacia e deixa a lei tomar conta disso. Deixa a justiça tomar conta disso. Toma mais calma, minha torcida está tranquila. Pode entrar. Marginal Pinheiros, ali depois da ponte Eusébio, tem um posto de... Sentido Pelados. O pessoal costuma se reunir a partir mais ou menos de uma hora da manhã, fumando narguilha e tal, tal. E aí, se combina entre eles, vamos rachar. Vamos, aposta. Os dois carros vão rachar. Ela se posiciona, vem todo mundo pra frente. Vem todo mundo pra frente lá, vê a saída dos carros. Eles racham até o final da reta do jockey e depois contornam lá pelo jockey por dentro e voltam pro posto de novo. Nosso objetivo hoje é fechar o posto de Rasmunina. Aconteceu o primeiro, racha, fecha o posto. A polícia militar, ela vem já há cerca de dois meses monitorando aí um grupo de... De proprietários de veículos importados. Toda quinta-feira eles se reúnem. De volta de uma hora da manhã, duas horas da manhã, passam a disputar racha na reta ali da Marginal Pinheiros. Então a gente vai fechar a Marginal em dois pontos e fechar as alças de acesso da ponte. Entra na rua, entra na rua. Vai. Entra na rua, entra na rua. Entra na rua. Para aqui, para aqui. Vai, todo mundo aí, mão da cabeça, todo mundo aí. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão aí, todo mundo aí. Levanta a mão. Vai, me estira aqui, todo mundo me estira aqui. Vai, calma. Sai do campo. Desce, 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 desce. Para onde, senhoras? Vamos? Vamos, senhoras. Mão atrás da cabeça e enfileirado lá. Vamos lá, senhoras. De cara para o posto, com os dedos atrás da cabeça. Todos eles estão aqui, ou participaram do racha, ou então estavam utilizando o veículo aqui para uma exibição, para uma desibição, no evento não autorizado. Então, todos eles serão abordados, toda a documentação dos veículos serão fiscalizadas e aqueles que apresentarem algum tipo de irregularidade vão ser recolhidos para o pátio de recolhimento do Detran. A gente fez dois pontos de bloqueio, antes do posto e após. Então, os veículos que fugiram no momento da abordagem, retornaram já e lá a gente vai liberar por questão de segurança e já está sem problema aqui com relação a isso. O que é que você vê aqui toda quinta-feira? Quase toda quinta-feira eu venho aqui, mas venho para ficar vendo só. O que é que você vê aqui toda quinta-feira? Eu estou acelerando os carros ainda mais de nada. Se você tem um carro potente, você vem aqui de quinta-feira só para ficar assistindo? É, eu não corro, eu corro em pista. Que pista que você corre? Interlagos. É arrancado, é os 200 metros, quem fazer primeiro leva. Você já ganhou bastante com esse carro lá? Não, não estou ganhando nenhum. Só corro por esportividade mesmo. Mas aqui você não corre? Não. Tem certeza? Eu sou louco, você é doido? Correr aqui pra quê? Estou preparado, está? Oi? Estou preparado? Está um documento? Está tudo? Pega o documento, né? Não, na verdade eu nem fico nesse posto aqui, né? Porque eu sei que acontece sempre. Eu venho aqui, na verdade eu não corro na posto. Eu vou para entre lados, que é o que tem que ir, o lugar que tem pra gente. Eu estava indo embora e meu amigo falou, vamos passar, vamos passar, vamos passar, que é o que chama aqui. Eu falei, ah mano, aí é perigoso, né? Eu falei, não, vem aí, vamos tomar um refrigerante. Aí eu postei, parei o carro, pode deixar que está quente o carro, aí eu parei o carro, aí chegou. E o seu carro, o que tem nele? Isso é turbinado, turbinado. E aí, quando você turbina, o que tem que fazer? Tem que mudar o documento? Como que é esse posto? Legalizar tudo certinho. Não teve jeito, bicho. Sem chance. Vai ter que ir legalizado. Vai ter que ir, né? Dizem que tem vídeo meu correndo aqui. Minha multa de estar competindo aqui. De meu step e do lacato só. O pátio, o caminhão e o bicho é barato. Mas e essa multa? Aí, a multa eu não tenho nem noção. Acho que a multa de competir é mais cara ainda. Vai voltar a vir aqui ou não? Entendi. Legal. Como dói no bolso, né? E olha, é. Foram 22 veículos apreendidos. Um condutor, esse condutor que foi flagrado, disputando a corrida, rachando. Ele foi conduzido, está sendo conduzido até o 89, distrito policial. E o resultado pra gente é bastante positivo. Isso é um condutor, que é muito mais fácil. Seu presidente, super-interesse do Carbos, a proposta de Pós-2, na falsoria, sem novidade. Apresentado no mesmo resultado. Realizaremos uma operação pela área de Cubatão, com o foco, com a finalidade de reprimir o tráfico de entorpecentes na região Um bom dia, um excelente serviço a todos Ao fora de forma, um braço de selva Bola de forma! Marche! Selva! Marche! O Comando de Operações Especiais, Tropa de Elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem a finalidade de atuar em locais de alto risco e locais de difícil acesso Hoje, especificamente, nós estamos na área de Cubatão, litoral sul de São Paulo, com a finalidade do combate aos narcotraficantes da região que acabam por atuar em regiões ribeirinhas Tendo em vista que as comunidades locais são margeadas por rios, o COI, utilizando equipamentos e barcos, adentrará essas comunidades pela parte de trás, com a finalidade de surpreender esses marginais O Comando de Operações Especiais O Comando de Operações Especiais Música 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 Correu, correu, correu! Mochila, rocha! Mochila, abandonou a mochila! E as caracolichas... Eu não cheguei a... A ver, mas sim... Bastante... Envolve... Desembalar em droga... Dinheiro... Correu pro mangue lá, tá? Realmente é um local de difícil acesso... Como eu disse anteriormente, uma comunidade de alto risco... E acabaram se evadindo... Os dois indivíduos em direção ao mangue. O que que nós temos aí? Aprecio aparentemente crato. Celular e... Dinheiro. Essa droga será encaminhada... A delegacia de polícia... Onde será apresentado ao delegado de plantão. Colocô pagou um Charlie 4... Tem uma briga entre vizinhos aí... Numeral... A gente tava de fronte... O endereço... A gente vai averiguar... Se tá acontecendo alguma coisa... Mesmo... Essa casa ali... É aqui... Com certeza... Eu tô ouvindo os gritos... Com licença... 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 só bem só vai só pra fora guarda aqui do lado aqui não sei o que tá só você veio só? já foi preso uma vez? não? ele começou a xingar o santo com o motivo? xingar o santo sem fazer nada? não pode ser nada xingar o santo da bunda o senhor o que é dele? ele é vizinho ele tá bêbado ele tá bêbado? é eu bêbado, eu bêbado então tá bom então o senhor bêbado eu tô quieto, eu tô quieto mas nada a ver mano nada a ver, eu não tenho nada a ver eu não tenho nada a ver com a situação tava dentro da área do quarto eu e ela e eu fazendo companhia pra ela aí ele pegou começou a xingar de *** vagabunda falou que ia dar tiro ali o caramba a gente presenciou eles xingando a hora que a gente chegou na verdade a gente tava passando na rua e ouviu né que eles xingando aí a gente tava vendo aí eles xingando a senhora pela rua a gente ouviu a senhora fica tranquila nada a ver embora sozinha de idade do lado dois casalzinhos de idade vai tomar no *** vai se *** não sei o que ai ele chegou lá começou a me agredir não sei o que que tinha um revólver que não sei o que ele tá falando de revólver não sei o que ai eu falei pra você desculpa pra mim desculpa você pode pôr aí eu peguei e falei eu falei pra ele eu falei pro médico de ele pôr a mão de mim e tem um negócio que minha mãe tá fazendo não é mais lindo eu sinto a madeira dele certo certo eu não tenho medo atravessar meu caminho atravessou dele ai ele veio atravessar o mesmo eu falei pra ele vou sair na mão lá fora ai ele começou ele falou eu tô com oitão não sei o que eu falei problema cedo eu falei saca pra mim então o senhor tá com revólver não é não paga mata conta de mim que tem um filho tá mas meu é respeitar ai você tá fazendo você ô pai então você vai sair como um xodó ô deixa eu te falar deixa eu te falar fala mesmo eu não tenho nada grato olha gentileza vamos respeitar né eu tô bem eu tô bem sabe quantos filhos eu tenho vamos respeitar a senhora deixa eu falar mas eu não vi nada mano mas eu não vi a gente ouviu você xingando mas eu não vi a gente ouviu você xingando porque isso acontece de barco entendeu é umas coisas que levam a coisa você tá bebendo há quanto tempo? eu eu não bebo ninguém não você não bebeu hoje não? eu ainda não ainda você não bebeu? depois que eu sair daqui eu vou beber isso aí isso aí isso aí tá feio tá feio hein meu tá feio tá peraí escuta cara escuta tem como você maneirar aí eu tô quieto entrar pra sua casa e ficar no avô eu tô quieto você fica no avô pra gente pra gente poder trabalhar sossegado? eu não errei nada ninguém você vai ficar tranquilo? tá combinado? eu não errei nada a gente começou a coligiar orientou ele vai entrar mais dentro de casa e ele não vai mais mexer com a senhora tudo bem? eu não vou falar uma coisa pro senhor você senhora quem tem que falar é a dona da casa você senhora o senhor entendeu? entendi você sabe o que pode acontecer? aí eu vi a polícia descer eu não sei a polícia a gente faz uma coisa quem se arrepende é nóis eu tava ali da janela eu só escutava ele xingando maltratando a mulher tava acesa lá eu tava ali eu falava com a menina aí tô deitada descansando a cabeça eu escuto um barulho desse por causa do que a gente tem vergonha outro vídeo um policial falou assim a senhora tem que saber porque é a senhora aluga quem é que tem o letreiro na testa? a educação nós temos você acha que eu não tenho educação? se não, então pronto se eu tiver a opinião de falar assim com o senhor o senhor pode bater na minha mão assim? ou não? posso a educação você vai respeitar? é porque é uma educação mas você vai respeitar a senhora? você vai respeitar a senhora? mas eu não vou ter isso você tava xingando ela mas a gente chegou mas porque ela errou comigo o que ela fez com você? então e agora? o que ela fez? ó, chega na Catarina peraí, peraí, peraí vamos na 27 vamos em qualquer lugar você tá tudo mentindo? eu não sei o que acontece comigo tá bem você tem medicação? energia, alguma coisa? consulta lá, né? vamos, vamos na 35 agora e vamos em qualquer lugar deixa eu conferir só os seus documentos sabe? você vai estar com a minha casa e aí não sei o que o seu documento hein? oi 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 tuan não é oi oi É, mas pode não, né, pai? Nossa, você não... Pessoal, explica aí. Pessoal, explica aí. Desculpa, eu vou morrer. Só versões. Eu vou morrer. Tá combinado? O quê? Tá combinado? Não, eu tô me vi, mano. Eu não sei nada errado, eu tô me vi. Uma das partes aí estava visualmente embriagada. A gente chamou ele, conversou, orientou as partes. E aí foi resolvido pelo local mesmo, sem mais nada. A gente chegou a solicitação pra gente de vários elementos praticando furto. Um ponto de ônibus, os dois, estavam com arma de brinquedo. Aí do outro lado ali, um nacional veio correndo pra poder pedir socorro. Tinha dois assaltando e eles dois fazendo as voltas, porque eles estavam com arma de brinquedo. Eles estão alegando que são vítimas. Acabou. Estão alegando que são vítimas. Uma bolsa vazia, sem nada, só de rolete, tão grande. E com arma de brinquedo. E três sentireiros. Era um casal, senhor. Não, estavam nos dois, cara. Quando o casal assaltou ali, assaltaram e jogaram a pistola no chão e ainda ficaram aqui aguardando o ônibus. Pegaram o segundo ou terceiro ônibus que passou. Eles me chamaram pra lá, falou, vem cá. E apontaram a pistola pra mim quando chegou o outro casal. Pegou, enquadrou o outro casal, tirou o telefone, tirou tudo deles, saíram pra cá e pegaram o ônibus. E ainda fiquei com eles ali. Ainda fiquei com eles ali, com o casal que foi assaltado. Vocês jogaram eles? Eles deram a arma na tua mão? Não, jogaram ela no chão, a arma de brinquedo. Eu peguei pra ver qual era o biqueiro de brinquedo e a levar. Eu não poderia ter uma arma de brinquedo. O que brincar? Não é uma coisa que se vê todo dia, né? Só que a vítima mesmo, acho que eles botaram medo na vítima e a vítima sim. Eu tinha acabado de receber uma denúncia, meu companheiro foi por fora e eu vim por dentro aqui. Um deles tentou correr, atravessar a rua, meu companheiro abordou e eu abordei já o outro de cá. Na hora, ele já jogou a bolsa e a pistola no chão e falou que deixaram a pistola ali que ele pegou pra ele. Foi dois garotos que atuam dentro do ônibus. Os dois que falaram com a gente lá, falou que tinha quatro. Um casal que tava assaltando e aí os dois faziam a segurança pra quem vinha ao redor. A arma foi encontrada com ele? A arma foi encontrada com ele, com o maior. Quem chegou até, vim pra cima de mim, tentando me agredir. Se eu não fosse mais genérgico com ele, a gente podia se atracar e tudo. Eu lembro o nome, cara. Eu sempre brinquei a minha infância inteira com arma de brinquedo, revolvinho de esponheta. Sempre tive isso a minha infância inteira. Não tenho nada a esconder. Eu tenho a minha ficha limpa, nunca tive nenhuma passagem criminal. Você acha que você tá pagando por ser curioso, por ter pego a arma? Eu acho que sim. Não, talvez não. Eu quis pegar a arma. Eu quis. Eu quis. Pô, suquei. Tá boa. Olha o que ela me rendeu. O que você acha que vai acontecer agora? Algum *** entrar, né? Por que o seu parceiro falou que não tava com você a princípio e você falou que tava? É, porque geralmente quando é *** entra, né, mano? Geralmente gera um pouco de medo. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. A semelhança é muito grande. Não tem como o nacional, mesmo que ele conheça de longe à noite, ele não vai ir também. Tá com uma suposta denúncia de tráfico de drogas. Nós estamos a caminhos pra poder averiguar o local e os indivíduos que pular se encontram. O que é isso? Foi ele que jogou, né? Foi ele que jogou. O indivíduo nosso, no momento que viu as equipes, tentou correr, largando certa quantia de dinheiro aqui que a gente vai fazer ainda na contagem. Não conseguiu fugir da equipe. Esse aqui ele tentou correr, mas acabou vindo de encontrar a gente. Possivelmente uma bolsa. A gente vai averiguar se contém algum tipo de entopecente, algo ilícito. Quando a gente chegou, o pessoal correu e jogou a droga aqui. Eu vi. Tá espalhado, ó. Tão recolhendo. Tô certinho. Tinha que ver se não caiu mais, se não tacou aberto. Aparentemente cocaína. E uma certa quantia de dinheiro, que já foi recolhida no percurso que ele fez. Faz tempo que você tá nessa vida? Começou quando, no trato? Hã? Mês passado. Mês passado? Você tá tirando quanto por mês? R$ 700. R$ 700? R$ 700? R$ 700 por dia? Certo. Essa é a sua parte ou a política é a parte do mundo? É tudo em preço. Tudo em parte de mim. Beleza. Tá dependendo do grupo, né? Eu sempre trabalhava honestamente na gráfica. O dinheiro pra eu dar a bala gráfica não era o suficiente pra comprar autobus. Certo. Quer roupa de marca, tênis, essas coisas, né? Sim, que aí minha mãe tem condições de me dar. Eu vou pra minha luta pra não pedir mais nada pra ela. Nossas adeus, falta de alimentação, roupa ela sempre me deu, mas o que ela me deu eu não tava contante. Infelizmente eu entrei com essa roupa. Compensa? Quer a peste? Não sou. Vem, né? Cocaína. Essa aqui é cocaína. Quase 40 pílulas de cocaína. Tá aí o poder do seu filho. Já que eu não sei muito, eu tinha pedido pra ele sair, levar ele pra igreja, começamos o evangelho. Levar ele pra igreja, arrumar um emprego pra ele, ele tava trabalhando mais gráfica. Aí de lá, do ano, de lá pra cá, sei lá, deu uma virada no... Não quer estudar, não quer trabalhar, não tem entendeu? Companhia, quer sair, quer usar uma roupa boa. Não, mas a roupa a gente compra, né? Não é das melhores, mas é que a gente tem condições. Eu entendi. Você entendeu? Mas é aquilo, entra por aqui, sai por aqui. Entendeu? A relação nossa é boa. Não tem falar que eu sou um pai que bate. Mentira. Se eu fosse um pai agressivo, eu acho que eu já tinha quebrado ele no pau, matado ele na paulada. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Muito agradecido por vocês terem tirado ele da rua. Tá bom? Não era isso que eu queria pro meu filho. Tenta conversar com isso aí pra ver se muda o caminho, senão... É, tem que mudar, né? É um caminho que realmente não tem volta. Não tem volta. Daqui pra pior. É verdade. Ah, eles estão acompanhando um veículo, eu suspeito. O Ráguia tá sobrevoando. O Ráguia tá sobrevoando. O Ráguia tá sobrevoando. A gente vai ligar aqui, rapaz. Ei, seu cara, não tem aí, senhor. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. E agora, com 22, estão aguardando informadores de vida diária. O águia está sobrevoando. Está vindo sentido para cá, está vindo por baixo. Vai estar na cocorinha, do segundo. Batalhão, batalhão, batalhão. Eu sei, relaxa. Segura aqui. Fecha, vem embora, vem embora que é nosso. Luiz Rota. Força Tática 1, a destino da Luiz Rota, Copom. É nosso. Luiz Rota, Copom. Eu tenho barulhento de Luiz Rota. Beleza. Puta para a Luiz Rota. Tem trânsito. Sobe na contra. Viatura, fechar. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vai, filho. Vamos, vamos, vamos. Vou embora. Acabou que está em direção. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, Steve. Aí, ó. Fechou, fechou. 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 Fechou, fechou. Fechou, fechou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vim para cá. Fora. Vai. Não tem como eles vão bater em todo mundo. Eles vão bater em todo mundo Ele roletou, ele quase estendorou a viatura Topou, Força Tática 1 As patrulhas, atenção, hein O indivíduo roletou Arriscou muito Passa atropelou o policial Altíssima velocidade Terminal Varginha de um QDH Balneário, Balneário Vai pro Balneário Ele desceu à direita aqui, ó Vamos no apoio A direita O águia tá aqui, ó Aqui, o águia tá sobrevoado Vamos que vamos Bateu Galera, bateu Vambora, vambora, achou? Cadê? Tem um gabão Calma Beleza Qual é a situação do carro? Levanta Qual é a situação do carro? Carre clone Carre clone? Informa a rede que o carro é clonado Caraca geral Rapazera tá indo pra onde? Não, rapazera tá indo pra onde? Não, 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 senhor Joga na viatura, vamos Vai jogar aí, calma Você é que roubou esse carro? Não, senhor Já peguei assim Prestado, senhor Não é de só qualquer acono Só assim Aí, ó Já tá na mão Esses pareleiros, né? Você é do recanto, senhor Você é do recanto? O carro é clone, né, filho? Não sei não, senhor O carro é clone O passageiro menino Falou que o carro era dele, senhor O carro é clone Vamos trocar ideia de novo Sem escracho O carro é clone Passa a caminhada O carro já rachou É isso que é, senhor E estão prontos Então, na moral Ele falou que agora vai ter que dar fuga E não vai falar pra você por quê? Ele não falou não, senhor Ele não falou pra você por quê? Você vem dando fuga de lá de trás E não vai falar pra você por quê que é fuga E prenderam fuga Saindo de um batalhão Até cair na hora do nosso aqui Nosso batalhão Tem dois detidos E o veículo roubado tá na mão Estensa a área de... Estensa a área de fuga Vamos levantar agora Que veículo é esse realmente? Se ele é roubado ou é furtado? Usando em caráter geral de conto Produto de roubo E a 14 do 11 O veículo constou com produto de roubo pelo chassi É roubado Nós estamos indo por uma ocorrência de desinteligência entre vizinhos Os vizinhos estão brigando aí Um tá tentando invadir a residência do outro O que tá acontecendo? Olha, eu tenho criança pequena Vieram um monte de gente na minha porta pra mim O filho dele deve tudo nas drogas Tá me ameaçando de morte Eu e meu filho bateram na minha filha lá Deram um monte de pancada na minha filha E onde é que eles estão? Eles estão lá na casa lá E deixa assim Quando eles foram embora Vai minha vizinha bater Eu tenho criança pequena Tá, a senhora sabe a gente sair lá? Sério, sério Porque o filho dela Todo dia Mexe comigo me chamando de... De imunda Aí eu cheguei e peguei o chinelo E fiz bem assim, olha Eu não bati Aí vinha na minha casa dizendo Porque todo dia eu vou na porta dele Pelo amor de Deus Eu dei educação com o teu filho O teu filho tá me xingando Não faz nada Não faz nada Quando foi hoje o filho Queixou o chinelo assim Não bati Aí vinha pra minha casa Minha guigi Batei no meu filho E eu tenho duas bravas Senhora, mostra lá Vê se a senhora consegue achar ele Aí ele me ameaçou de morte Ele e o filho dele Ele tá armado? Porque toda vez O filho dele passa Ele chama de vagabunda De piranha E prostituta Já fui lá na casa dele Pra família E eu não tô morto de Deus Mas ele xinga a senhora Sem motivo? Sem motivo eu passo Chama eu de vagabunda Tá assim não Agora tu quer conversar no papo Agora tu quer conversar Chega aí Você passou no moleque? Vem aqui 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 Eu meti a mão na sua cara e meto de novo E eu meto a mão na sua cara outra vez Eu me subiçou de morte Aí isso aqui tá bom? Eu tô indo pra uma cara de novo Só porque é cataculista do lado 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 Tá se baradindo Na favela é assim Bateu em criança Vai agora Ele tava brincando Aí ele veio chorando Eu falei O que que foi? Ele não quis me falar Ele sabe que eu sou de briga Aí eu falei Fala A mãe A mulher meteu a mão na minha cara Era ela ali Aí as vizinhas que tá sentada Falou que ela chegou De repente Meteu a mão na cara dela Qual é a mãe que vai aguentar isso? Eu fui lá E meti a mão na cara dela também Ela bateu do nada Ela bateu nele do nada Ela já é barrateira Ele aqui mora Lá no beco dela Sempre quando ele passa lá Ela fica xingando Eu faço assim Eu canto uma música Aí ela Filho da... Cala a boca Senão eu vou te matar Ela merecia apanhar Não, mas tem que xingar mesmo Porque ela é afogada Ela é afogada Tem que xingar mesmo Tem que xingar mesmo Afogada Ela é doida É debimental Recebe até dentro do INPS lá Vagabunda Vagabunda Meu filho que apanhou Eu não chamei a polícia Ela foi lá e chamou Por quê? Porque ela que tava errada Ela que é a mais justiça Não vou fazer ocorrência Porque eu já acertei a cara dela No local as crianças Tavam brincando A mulher não gostou Acabou dando um tapa na criança Mas a mãe foi lá e deu um tapa nela Daí quando a polícia chegou As partes nenhuma quis prosseguir Falou que foi só mesmo A desinteligência lá A briga A gente segue o nosso patrulhamento Apoiando a população da cidade de São Vicente Chegou uma informação pra gente Anônima Dando conta que tem um indivíduo Que é procurado pela justiça A gente vai ver se cumpre esse mandado aí Pra colocar esse indivíduo De volta onde ele tem que estar, né? Cadê a chave do cadeado? Tá aqui na porta aqui, ó É? Qual que é os seus artigos aí, meu? Fala pra nós aí Qual que é o que você tá procurado aí? Qual que é o que você tá procurado? Eu não sei, cara Vamos lá Vamos pra ver Você sabe sim, meu Eu tô ligado que você sabe Qual que é os artigos Você sabia que você tava procurado? Olha aqui Meu tio avisou Meu tio ia vir me buscar, amigo Pode ligar pra ele Mas até agora Se ele veio aqui Falou com você Você não foi por quê? Foi que eu ia tomar banho ainda Você puxou a cadeia onde? Quando eu fiquei preso Foi aqui em Olímpia É? E o seu processo como é que tava? Você não tava acompanhando o seu processo, meu? Então, meu divulgado tava Que pé que deu pra você? Não deu a condenação pra você? Não, eu tava esperando sair, né? Mas tá há quantos dias que você sabe que cantou esse procurado pra você, essa captura? Falou hoje, amigo Vamos buscar Ah, é? O processo tava ocorrendo por quê? Era furto? Furto ou roubo? Foi o seguinte Eu tinha problema com droga? Tem ainda, né? Aí os caras tentaram me pegar Aí eu peguei a... tava cachava da minha casa Peguei a moto e aí eu saí A polícia pegou Ficou pra delegacia Você tava devendo na... tava devendo droga? Tava devendo bastante Por isso Quanto você tava devendo? Foi na época, acho que foi... quatro E aí, por causa dessas ameaças, você foi fazer furto? Você foi o... Não, eu não fui fazer furto, senhor Eu só montei a moto pra me escapar Eu não fui, não tive intenção A moto era sua? Não, senhor De quem que era moto? Eu nem sei de quem que era Agora eu tenho que cumprir, não?